Fala galera, sou o Felipe Zamordino e estamos aqui em mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, aqui no meu escritório, em casa, um vlog, porque eu preciso conversar com vocês inscritos e a galera nova do canal para falar algumas coisas, edite dos inscritos, algumas mudanças no canal, entre outras coisas. Vamos lá, a primeira coisa que vai acontecer no canal é que a gente vai eliminar um quadro. As pessoas dizem que eu faço quadro demais, mas o que acontece? Eu faço uns quadros conforme eu acredito que tem necessidade para o mundo do Patins Street. Por exemplo, eu fiz uma abertura agora para o Amador em Destaque, que era algo que eu fazia lá atrás. Fiz para Cuiameg, fiz para Floweg, e eu acho muito interessante o Amador em Destaque, porque dá a possibilidade para aquele moleque que está realmente se dedicando e patinando muito a aparecer. Quais são os quadros do canal? Comentando tombos de patins, top 5 do Patins Street, curiosidades do Patins Street, os vlogs e o Dica de Manobra. Essa é a base do canal. E aí, o Amador em Destaque veio com essa ideia que eu falei para vocês. E aí eu tive a ideia do quê? De fazer o Lendas do Patins Street. A minha ideia, quando eu criei o Lendas do Patins Street, era para resgatar alguns nomes esquecidos. Só que eu não imaginava que ele ia repercutir no mundo da patinação, entre a galera que está há muito tempo na cena, de uma forma positiva e também negativa. E eu também não me dei conta que eu ia estar trabalhando com o ego das pessoas. Por exemplo, teve pessoas que eu fui procurar para pedir autorização para fazer o Lendas do Patins Street. A pessoa ficou muito ofendida. Quem é você para dizer que eu sou lenda? E não sei o que tem, não sei o que é lá. Então eu falei, nossa, preciso tomar muito cuidado. E teve pessoas que reclamaram, tipo assim, Ah, você está colocando lendas, mas existem uns lendas de verdade da década de 90 que você desconhece, que você não tem vídeo, que você não tem contato com eles. Então essa é uma grande mudança no canal. Não vai mais existir, não vai ter mais o Lendas do Patins Street. O Lendas do Patins Street vai se transformar em o melhor de, o melhor do ou da, que seria um best of. Os vídeos que já estão do Lendas do Patins Street, eu vou estar mudando o nome, por exemplo, do Daciel, Lendas de Patins Street e Daciel de Jesus, vai estar best of Daciel de Jesus, Patins Street. Então essa é a grande mudança do canal. O Amador em Destaque vai continuar. Então você, Amador, que acredita que tem potencial para gravar um vídeo style e me mandar, eu editar e divulgar teu rolê, cara, sinta-se à vontade. O e-mail é fzambardina.gmail.com Entre em contato comigo pelo e-mail, vamos trocar mensagens, me mostra um pouco do teu rolê, que a gente manda bala na divulgação. Mas o Lendas do Patins Street não vai existir mais por uma série de problemas de egos pessoais de cada um, como eu expliquei para vocês. E só para dizer que a minha ideia, desde o princípio, nunca foi ofender ninguém em nenhum sentido, entendeu? Sempre foi somar com a galera. E é isso. Não vamos ter mais o Lendas do Patins Street, mas vamos seguir firme e forte. E outro quadro que tem aqui no canal, que eu esqueci de falar, né? É a edit dos inscritos. A edit dos inscritos é uma das coisas mais styles do canal. Tipo, mostra muito patinador, mostra muito a força do Patins no Brasil. Então no final desse vídeo eu vou estar falando as regras e como fazer para você participar da... Se eu não me engano, é a quarta edit dos inscritos. Muito, muito style. E eu tenho também dois recadinhos bem rápidos para falar para vocês das marcas que me patrocinam. E uma delas patrocinam o canal, que é a GoHoller. Galera, eu anunciei para vocês semana passada que a GoHoller estava patrocinando o canal e me patrocinando. E já foi usado o meu cupom várias vezes. A galera da GoHoller está super animada com essa parceria. Vão me disponibilizar mais coisas para sorteio. Eu estou bem feliz, bem feliz mesmo. Então eu quero agradecer vocês, a força de vocês. As pessoas compraram base. Eu não sei a certo quais foram os produtos que compraram. Mas o último que eu tinha visto, as pessoas compraram... Duas pessoas compraram bases na GoHoller.com.br. Então eu quero agradecer a vocês que estão usando o cupom. Que estão fortalecendo aqui o canal. Agradecido demais. E falar da Hurricane, acabou de subir hoje muitos produtos novos na HurricaneShopping.com.br. Então acessa lá, HurricaneShopping.com.br. Veja um montão de produto novo. Tenho uma camiseta de manga comprida muito style. Que em breve eu vou estar fazendo um vídeo dela. Entre outros produtos. E se você precisa de patins, GoHoller.com.br. Lembrando que eu estou usando o Gênesis. Vocês viram o vídeo. Essa semana vai estar saindo uma review. Eu vou estar falando todas as características do Gênesis. E tudo que eu gostei. Tudo o meu lado pessoal do que eu gostei no patins. Eu já usei Gênesis há muito tempo. Mas eu vou estar falando as coisas assim que eu gostei. Lembrei de uma coisa. Muitas pessoas têm me pedido salve. Vamos entrar aqui nos comentários dos vídeos para ver. Vamos lá. O último foi o tutorial de manobras de patins. Sou legal. Esse eu não tive tempo de estar respondendo todo mundo. Olha, muita gente. Brazucas pelo mundo. Cleberson Hugo. Fernando Aguiar. André Barbosa falando que está aprendendo a dropar. Muito legal. Fraldinhas em Line sempre comentando. Muita gente. Muita gente. O Davi Menezes desde sempre aqui. O Matosão. O número 1 do canal. Rafael Caieres. O Bruno Parise. Roberto Moreira. Rodrigo Araújo. Tiago Xavier. Leonardo Rezende. O Evandro. O RK Gamer. Sempre me pede. Ele fala. Todo vídeo ele fala. Cadê meu salve? Sabe uma coisa que acontece, galera? Às vezes eu consigo gravar vários vídeos e deixo tudo programado. Então a pessoa pede para eu falar salve no próximo vídeo. Sendo que nos quatro vídeos seguintes já está gravado e editado. Então, RK Gamer. Felipe, cadê meu salve? Eu vou até dar um coraçãozinho aqui no seu comentário. Tá dado o seu salve. E obrigado por estar sempre aqui no canal, cara. E tá aí, ó. O seu salve. E agora eu vou ver se eu começo a anotar os salves, mano. Porque muita gente, muita gente mesmo me pede para dar salve. Outra coisa que eu vou indicar aqui para vocês. Essa semana. Ontem, né? Ontem. Ontem ou antes de ontem. Tem uns dois, três dias que saiu o vídeo do Bobic Lee. Um filme do Kalel. Quer ver? Kalel. Hipólito. O Kalel lançou uma marca, Bobic Lee. Muito, muito style. Que é do falecido cachorro dele, o Bobic. Que era... Ele era muito style, cara. Eu tive o prazer de conhecer. O nome do filme... Aqui, ó. O nome é... Samboco de São Paulo. Então eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link. Samboco de São Paulo. Um filme bem style que o Kalel fez. O vídeo por direitos autorais não está rolando no celular. Então, ou você põe o seu celular em modo PC, ou você assiste no computador. Mas é uma boa pedida assistir esse filme do Kalel. E nós estamos chegando a 10 mil inscritos. Eu nem acredito que a gente está chegando a 10 mil inscritos. A gente está com 9.630. Eu estou bem feliz. É algo que, tipo... Quando eu voltei com o canal em agosto do ano passado, eu nunca imaginei que a gente iria bater esse número, porque o mundo do patins é pequeno e não tem tantos patinadores assim. E ter 10 mil inscritos, cara, é uma coisa surreal. Eu sei que os 10 mil não são apenas patinador, que tem pessoas que são simpatizantes. Mas, cara, são 10 mil pessoas que gostam demais de patins. Então, eu estou muito feliz. E eu vou deixar aqui o link do vídeo da Promo 10K na descrição. Então, vai lá na descrição, assiste Promo 10K. E saiba como você pode fazer para participar dessa premiação dos tops do canal. E como eu disse para vocês que a GoHoller está gostando muito da parceria da gente, que vocês têm usado muito o meu cupom, o Zamba, de 5% na GoHoller.com.br, vou começar a fazer novos sorteios. E aí, eu vou começar a fazer sorteios mensais. Claro que vai seguir tendo algum tipo de premiação para os primeiros do ranking, mas eu vou voltar a fazer alguns sorteios também, para dar uma oportunidade a mais para as pessoas. Porque a GoHoller vai me disponibilizar alguma coisa todo mês. Eles já falaram que estão bem felizes com o canal, com os resultados. Então, é isso. Teremos todo mês um sorteio, fora outras premiações para o ranking. Então, não se desapegue do ranking. Continue dando like, compartilhando para os amigos, compartilhando pelo YouTube, que você sobe mais ainda na pontuação do Tubular Labs. E agora, eu vou estar falando para vocês uma coisa muito legal, que eu sei que muita gente vai ficar feliz. Eu vou estar falando para vocês aqui a data e as regras, para vocês poderem participar da próxima edição dos inscritos. Vamos lá. Hoje é dia 18, terça-feira. Até o dia 30, a meia-noite, segunda-feira é dia 1º, Então, até o dia 30, esse próximo domingo, eu vou estar recebendo no e-mail fzambardino, arroba gmail.com, apenas uma manobra. Apenas uma manobra. Sem edição, sem nada, limpo, sem música. Se vocês me mandarem essa única manobra com música, eu não vou poder aceitar por conta dos direitos autorais. Então, fiquem atentos com as regras, porque eu tenho explicado muito, muito, e estou tentando não ser chato com vocês, os inscritos, mas as pessoas têm me mandado muitos vídeos errados. Então, é assim, apenas uma manobra. Sem edição, sem música, sem efeito, sem nome, sem nada. E aí, no e-mail, você me manda o seu nome completo e de onde você é. Só isso. E teve pessoas que mandaram para mim, por exemplo, em um e-mail falando meu amigo não tem e-mail. Aí, a pessoa manda quatro manobras de quatro pessoas diferentes e não descreve direitinho. Se você vai mandar, num único e-mail, quatro manobras de quatro pessoas, eu quero que vocês escrevam assim para mim. Por exemplo, o cara dá um soul e está de camiseta vermelha. Vocês escrevem. O cara que deu o soul de camiseta vermelha, o nome dele é tal. Me ajudem, porque se vocês não seguirem as regras, eu não vou conseguir distinguir quem é quem e eu não vou colocar na edição. Então, é isso. Até o dia 30, meia-noite, domingão. Então, você tem sábado e domingo para gravar a sua manobra. Mande no e-mail, fzambardino.com, a sua manobra sem edição, do jeito que eu te falei, que tudo indica que aí, terça-feira, dia 2, se vocês entregarem tudo direitinho até domingo, dia 30, no dia 1º, segunda-feira eu já edito, e na terça-feira, dia 2, vai sair a quarta edite dos inscritos. E é isso. Eu espero que vocês estejam gostando do canal e dos vídeos, da mesma forma com que eu gosto de fazer esses vídeos para vocês. Gostou? Curta, compartilha. Compartilha também esse vídeo mais ainda para a galera dizendo, olha, aqui o Zamba está falando da edite dos inscritos, porque passa a data, sai a quarta edite dos inscritos, e a galera fala, nossa, eu sou fã do seu canal, não perco nenhum vídeo, e nunca sei quando é edite dos inscritos. Aí tem alguma coisa errada, porque, igual esse vídeo, vai estar aqui no título, mudanças no canal, edite dos inscritos, golroller, eu não sei como vai ser bem esse título, mas vai estar lá, edite dos inscritos. E aí a pessoa vem falar que é fã do canal, não perde nenhum vídeo, e nunca sabe a data do envio, fica complicado, né? Então compartilha e fala, aí, para você que sempre perde a edite dos inscritos, assista esse vídeo. E é isso. Não esqueça de deixar o seu like aqui, o like é muito importante para o canal, e eu estou bem feliz, vamos chegar logo, logo a 10k, e eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal, que tudo indica que é sexta-feira agora, às 10 da manhã, que vai ser uma manobra, como eu ensinei, soyal na semana passada, eu vou ensinar soul para soyal. E talvez acabe saindo a review ainda essa semana aqui no canal, mas que a review do Genesis vai sair lá no canal da Golroller, com certeza essa semana vai ser lançada. Então fique atento aqui no YouTube, já se inscreve lá no canal da Golroller, que é nice. Um abraço.